Se alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. O poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se isso for. Se se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean, que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está evada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Porque esse povo é um povo completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. que o que já serve é verdade, esse povo é verdade, que o que já serve é verdade? Obrigado.